E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Ds. Hoje pra mais um vídeo, um vídeo de review. É, aquele vídeo que eu falo do jogo de forma geral, já dando uma boa olhada nas regras, mas sem entrar na minúcia das regras. Mas esse jogo, eu vou fazer vídeo de regras em breve, que é o Cosmos da Dijon Jogos, do Diego de Moraes, que é dono da Dijon, e é o criador desse jogo, o jogo que teve em financiamento aí ano passado e tá chegando agora pros apoiadores, né? Recebi minha cópia aqui, adorei a arte do jogo, acho demais. E nesse jogo nós somos protoplanetas. O que é isso? Nós somos um planeta em formação, na ambiciosa, assim, vamos dizer, missão de ir ao torno de 7 bilhões de anos, se transformar num planeta. E 7 bilhões porque cada rodada equivale a 1 bilhão de anos, o jogo se dá em 7 rodadas. E a rodada tem 5 fases ali. Então nós vamos coletar matérias ali, né? Elementos que estão no espaço ou estão nas órbitas, que a gente vai estar girando em volta de Beta Eva, que é a estrela principal do nosso sistema solar, e vamos coletando isso pra nossa matéria pra ir formando o nosso planeta. E aí a gente tem que ir gerindo ali, né? A nossa força gravitacional, a nossa atmosfera, a nossa rotação, a nossa temperatura. E quem for o melhor planeta ao final desses 7 bilhões de anos, vence o jogo. O jogo também tem o modo solo, que tu tem que pegar e conseguir atingir o máximo desses 4 parâmetros ao final das 7 rodadas. É um jogo de construção de baralho, tu começa com deck base, tu vai comprando outras cartas durante o jogo, e tu vai baixando elas, até que tu baixa uma carta que tu pode recolher elas pra tua mão novamente. E sempre que tu compra uma carta, já vem pra tua mão e tu pode usar. Então, vamos lá, vamos conhecer aí, de maneira geral, se tu quer entender como é que funciona o Cosmos, esse é o vídeo que tu tem que assistir. Já deixa teu like e também se inscreve no canal. Vamos lá, vamos conhecer o Cosmos da Dijon Jogos. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem, pessoal. Então, vamos olhar aqui uma visão geral do Cosmos. Deixei ele montado aqui, mais ou menos, pra dois jogadores. Eu deixei aqui o tabuleiro só de um jogador pra gente ter mais espaço. Mas vamos lá, vamos ver a ideia aqui do jogo, como é que ele funciona. Primeiro dos elementos, esse saquinho aqui é chamado de espaço. É o saquinho onde estão as matérias-primas que a gente vai colocar no tabuleiro. Então, aqui dentro estão os tokens de matéria-prima. Eles são frente e verso, claro, e escurinho pra ajudar aqui na movimentação depois. Aqui nós temos as cartas de evento. Tem três decks de cartas de evento e não entram todas em jogo. Então, sobrou bastante fora. A gente usa sete delas, que é uma pra cada rodada. O jogo vai se dar em sete rodadas. Quando chegar no final dessa sétima rodada, termina. Aqui é o tabuleiro do jogador. A gente vai botar os marcadores aqui na força gravitacional, na temperatura. E aqui também, né? Opa, tá no lugar errado esse aqui. Na rotação no planeta. Cada jogador recebe também um micro-organismo. E aí, o micro-organismo, assim, ó. Tem os básicos. Esse aqui é o básico. Vêm quatro deles. Então, nas primeiras partidas, você recomenda usar ele. Mas também tem os micro-organismos avançados, que vêm no base, vêm oito. Mas quem pegou o KS ali, né? O Catarse, no caso, né? O financiamento, recebeu outros, né? E aí, o que eles fazem? São os recursos iniciais. E também uma habilidade que o jogador vai ter durante o jogo. Então, vai aqui do lado, né? No caso aqui, eu não botei, mas esse jogador começaria aqui na sua matéria, ó. Um oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono e um ferro na matéria, que é a matéria do planeta. E aqui, a gente pode ter no máximo sete. Então, o certo seria o jogador pegar aqui no espaço, ó, e colocar aqui. Não vou botar todos, mas, sei lá, nitrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio, né? Faltou só o ferro, na verdade. Vou pegar um aqui, ó. Pronto. O jogador começaria assim. Uma coisa bem interessante, que no setup, né? A gente puxa aqui a carta do evento. Então, ela vai ter um evento que vai acontecer no fim da rodada, que é a Q-Up. Ó. Nesse caso, né? Fase de ajuste de temperatura, que é a última fase da rodada. O jogador com mais oxigênio em sua matéria recebe dois pontos de vitória. Tá? Então, tem que olhar a fase que ocorre. Mas tem esse símbolo, ó, que é o asteroide. Os asteroides começam aqui fora e eles funcionam como um curinga no jogo. Então, ele pode entrar pela carta de evento, ou quando dois elementos se chocam no tabuleiro, também vira um asteroide. Ele é um curinga, ele pode substituir qualquer um desses elementos. Então, eu virei, botei um asteroide ali dentro e sorteei os elementos e coloquei. Até saiu o asteroide aqui, quando eu tava fazendo. Como eu tô com dois jogadores, tá, pessoal? Eu não coloquei nada na última órbita. A gente coloca onde tem esses maisinhos aqui, ó, tá vendo? Os elementos. E nem na mais interna eu coloquei também. Isso é pra balancear o jogo, tá? Dependendo da quantidade de jogadores que tu vai colocar. Três, tem uma delas que tu não bota. Agora, não lembro se é na mais externa ou na mais interna. Eu acho que é na mais externa que tu não bota. Não tenho certeza. Não, na mais interna, eu acho. E quatro jogadores que tu bota em todas. O que mais a gente tem aqui? Nós temos os decks. Existem quatro espaços pra deck, que vocês podem ver. E o deck tem símbolo, ó. Esse símbolo aqui, significa que é esse deck com esse símbolo que vai ali. Esses três espaços são fixos, mas aqui, ó, não tem, ó. Tá vendo? É um ponto de interrogação. Porque são quatro decks possíveis que tu pode colocar ali. Então, tu escolhe um desses decks pra tu colocar naquele espaço ali. Aí, também, tem que descartar uma quantidade de cartas, dependendo da quantidade de jogadores que tu estiver jogando também. Isso pode acontecer, né? Pra sempre, pra balancear o jogo. O que mais o jogador recebe? O jogador recebe o seu deck inicial. Todos os jogadores têm o mesmo deck inicial com as cartas. E aqui é que dá o norte do jogo, né? Porque, na nossa vez, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai baixar uma carta dessas. Ela fica trancada na mesa por um tempo. Então, repara que tá ali, ó. Carta básica. E aqui, assim, ó. Tem um símbolozinho pra tu saber. Esse aqui é o planeta azul, então esse aqui é o deck do planeta azul, que são cinco cartas. Então, tu tem aqui, ó. Isso aqui é a pontuação quando tu baixa ela. E o símbolozinho pequeno é a pontuação que essa carta te dá no final do jogo. Como elas são básicas, elas não dão nenhum ponto, né? Mas, por exemplo, outras cartas que tu pode poder comprar mais na frente. Por exemplo, essa daqui, ó. Te dá dois pontos toda vez que tu baixar. E um ponto a mais no final do jogo, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai baixar a carta e tu vai ler, ó. Absorva um elemento a uma distância, a distância igual ou menor que a força gravitacional do seu protoplaneta, que eu vou explicar depois. Isso aqui também permite, é quando a gente ganha um bonuzinho ali, que eu vou explicar também, que a gente pode acionar isso daqui conforme a gente vai avançando também na força gravitacional, que aí tu pode fazer essa segunda ação da carta. Então, vou atrair para isso. Esse aqui, avance seu protoplaneta a três casas. Aqui, no avançado, eu tô avançando uma casa a mais. Transmutar, tu absorva um elemento, a sua escolha, do espaço, que é o saquinho. Mas olha que ela tem um custo aqui em cima, ó. Então, tu tem que pagar o custo dela. Na verdade, tu troca, né? Mas, quando tu conseguir fazer a parte avançada dela, tu ignora esse custo, né? E aqui tem o assimilar. Aí, absorva um do espaço igual a outro presente na matéria do seu planeta. Ou seja, tu pode absorver aqui do espaço um que tu já tem aqui, igualzinho, né? E aí, tu vai baixando essas cartas e elas vão ficando presas na mesa. Quando é que elas saem da mesa e voltam para a tua mão? Quando tu baixa o novo ciclo. E aí, tu vai retornar todas essas cartas básicas e avançadas para a tua mão. Não os aprimoramentos, que eu vou falar depois, né? E aí, tu pode melhorar a atmosfera, a rotação ou a força gravitacional do teu planeta, tá? E se for no avançado, tu pode fazer mais de uma dessas ações. O que são essas ações aqui, né? Eu vou mostrar aqui esse tabuleiro para ficar melhor, para eu não ter que mexer ali. Nós temos aqui, ó, força gravitacional. O que é isso? 1G, 2G, 3G. É a distância que o teu planeta pode absorver elementos. No início, vai estar em 1G. E quando tu pode melhorar isso, tu não precisa melhorar só um. Se tu tiver elementos suficientes para avançar 3, 4, tu pode avançar 3, 4 de uma vez só, tá? Isso para qualquer um desses caras aqui. Então, conforme vai aumentando a tua força, que dá para a rotação, quando tu chega aqui, ó, 2G. O que que significa? No início, eu posso absorver só que está a 1 de distância. Quando eu chego em 2G, eu posso absorver alguém que está a 2 de distância. 3G, por exemplo, ó, 1, 2, 3, eu já poderia absorver esse cara aqui, né? Quando eu baixo uma carta que permite que eu absorva. Então, isso aqui já é a força gravitacional. Tá vendo que tem esse maisinho? Quando tu passa dessa linha, aí tu pode já usar o segundo efeito da carta. Aqui a gente tem a atmosfera também. Tu pode, na hora, tu pode distribuir recursos aqui como tu quiser para completar a atmosfera. Quando tu completa a atmosfera, tu faz o seguinte, ó. Tu mata esse marcador para montar aqui. Essa atmosfera já foi completa. Quando tu botar todos os elementos necessários. Qual é a jogada da atmosfera é o seguinte, na trilha de pontuação aqui, ó, tem esses marquinhos aqui, ó. Tu só pode passar o primeiro se tu já tiver uma atmosfera completa. Se não, se tu avançar e não tiver a atmosfera completa, bom, tu não pode avançar. Para passar esse aqui, tu tem que ter duas e para passar esse aqui, tem que ter três. No fim do jogo, se ignora isso. Então, para tu poder passar mais de 20 pontos durante o jogo, tu tem que fechar as três atmosferas. Aqui nós temos a rotação. Aí a rotação é legal o seguinte, ó. Que ela vai te dar a quantidade de ações que tu vai fazer por rodada. Porque a rodada vai indo, a gente vai jogando, fazendo nossas ações, né. E cada vez que todo mundo fez uma ação, move para cá. Depois vai movendo. Quando todo mundo tiver feito as ações, pode acontecer que tem um jogador que está aqui embaixo e tem só três ações. Mas tem um jogador que tem quatro ações. Então, esse jogador que tem quatro ações, ele vai continuar jogando. E o outro fica esperando. Então, isso aqui aumenta a tua quantidade de ações por rodada e também te dá pontos de vitória. E aqui é a temperatura. No início do jogo, cada um começa num lugar diferente. E ela vai se movendo de acordo com as cartas de evento. Porque as cartas de evento, olha aqui, ó. Elas têm esse símbolozinho, ó. Essa aqui, por exemplo, é um símbolozinho de calor. Então, significa que eu vou mover para o lado quente. Então, quando eu virar essa carta de evento, lá no final, da rodada na parte de temperatura, a gente vai mover aqui, tá? Então, esse é o tabuleiro do jogador para vocês terem uma ideia. Beleza. Quais são as fases do jogo? Então, as fases do jogo são a fase de manutenção, que é quando a gente vai colocar os elementos aqui. A gente vai sacar, na verdade, primeiro a carta de evento, vai colocar os elementos, né? No jogo. E a gente vai renovar as cartas do deck aqui. Sempre que acontece isso, né? No primeiro turno, obviamente, a gente só vira. Mas nos outros, a carta de cima vai para baixo do deck e tu vira a próxima, tá? Então, a gente também renova. Então, essas cartas não ficam paradas. Daqui a pouco não são cartas interessantes. E também passa o primeiro jogador. Aí vem a fase de jogadores, que eu falei, vocês baixam a carta, fazem ação. E tem uma segunda ação possível, que é o seguinte. Que é comprar cartas. Tu pode comprar uma carta, sempre por rodada. Como? Pago o elemento. Aqui é um hidrogênio e um oxigênio. Aqui é um hidrogênio e um ferro. Esse deck é legal, que esse aqui é o deck de aprimoramento. Que tu paga um hidrogênio e um carbono. E essas cartas tu baixa e os aprimoramentos, normalmente, todos eles não voltam para a tua mão. Esse aqui, por exemplo, é o satélite. Tu vai baixar ele aqui do lado, ó. Até não deixei espaço aqui, deve ter deixado, mas o satélite. O que é o satélite? É essa fichinha aqui, ó. O teu planeta vai ganhar um satélite. Aí tu vai botar ele em volta do teu planeta. E quando ele se choca, tu também absorve. Porque a jogada é essa, né? Quando toda vez que teu planeta se chocar com um dos elementos, tu também absorve ele para a matéria. Ou aquela de tu atrair, né? Ou então, tu absorver, desculpa, ou quando tu se choca, né? Que também vai ter uma fase ali que pode acontecer. Então, esses aqui são os decks, né? Os de aprimoramento, eu acho bem legal. O que acontece aí? Esse do satélite, até no gameplay que a gente fez, o Guerra usou essa carta. Foi bem legal também de ver ela funcionando, tá? Então, essa é a fase de jogadores. Tu baixa e compra a carta, né? Também, se tu quiser. Aí vem a fase estrelar, que é o seguinte, ó. A matéria está sempre sendo atraída pela Beta Eva, que está aqui no meio. Então, o que acontece? Tu vai sempre movimentar todos os elementos para a direção dela. Então, por exemplo, esse ferro, ó. Tem uma setinha. Ele vem para cá. Esse vem para cá. E assim por diante. Legal que tu pode virar as pecinhas aqui, ó. Vira elas. Virou. Virou. Ó. Ela fica numa cor diferente. Então, tu vai fazendo isso com todas, ó. Vai virando elas aqui e vai avançando todas. E é nesse momento que pode acontecer. Aqui não tem nenhum exemplo, mas poderia acontecer delas se chocarem. Elas forem as duas para o mesmo lugar. Quando elas se chocam, elas se transformam num asteroide. Então, tu tiraria as duas, né? E no lugar tu colocaria um asteroide, né? Se elas se chocassem, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, essa fase. Depois vem a fase de rotação, que é quando os planetas vão andar na sua órbita. Tem uma carta que até permite o planeta trocar de órbita. Então, o vermelho e o azul andam só um. Então, esse azul viria para cá. E depois é legal que ele pode mexer seus satélites. Se ele tiver, então ele poderia botar aqui, ó, para absorver. Ah, e na fase estrelada também, né? Naquele caso, a gente estava aqui, ó. Esse ferro se moveria para cá. Então, ele é absorvido. E nesse momento não tem problema de ter mais de sete aqui também, tá? Então, aqui, por exemplo, sei lá. Ele ia bater naquele. Esse aqui ia andar. Ele ia andar também. Ele ia conseguir absorver mais, né? Então, essa é a fase da rotação, né? Estrelado. Depois a fase da rotação. E depois vem a fase de ajuste da temperatura, que é aquela que eu falei. Nesse caso, o carinha esquentaria mais um. Se ele já está na última, ele simplesmente não se mexe. É um negócio que tu vai tentando aqui modificar também durante o jogo para tentar chegar na maior pontuação, que é sempre no centro aqui, né? Então, pessoal, esse é o jogo. Ele vai se dando, né? Acabou aqui a rodada, volta para cá, vai andando aqui até que chegar na sétima rodada. Chegou na sétima rodada, faz a pontuação final, né? Que basicamente são as cartas e os marcações aqui no tabuleiro. E aí, o vencedor é aquele que tem mais ponto. Então, tá aí, pessoal. Aquele videozinho, sim, para dar aquela explicação geral do jogo. Já com bastante detalhe, na verdade. Essa é uma explicação geral. Mas não entrei na menúcia da regra, que eu pretendo fazer outro video mais para frente explicando a regra. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Aquele abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho